Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e galera, é o seguinte Está confirmado no dia 3 de outubro, a Samsung vai ter o evento, o Samsung Developer Conference Onde é obviamente um evento focado em software, e obviamente a estrela do evento vai ser a One UI 7 Então, interface da Samsung baseada no Android 15 E aí é o seguinte galera, ontem eu fiz um vídeo falando sobre esse lance de design da Samsung Essa nova linguagem de design, sobre essa forte inspiração que ela pegou da Apple Com os AirPods Pro e os AirPods de terceira geração E também o Apple Watch Ultra, como no caso o Galaxy Watch Ultra E é o seguinte pessoal, dando uma olhada no Sun Mobile Realmente os rumores sobre a One UI 7 sofreu uma repaginada nos ícones É bem grande e segundo os rumores apontam, fortemente, fortemente inspirada no iOS 18 O pessoal está falando sobre, primeiro, lance de notificações, o painel de notificações e central de controle Ele vai ser dividido em duas partes, igual é no iOS e no HyperOS, na antiga MIUI Se você puxa de um lado da tela, desce as notificações Se você puxa do outro lado, você puxa o painel de controle Aí, outra coisa que estão falando, os ícones ficariam um pouco mais arredondados E com um leve efeito 3D Tipo, ocorre no Mac OS e no Vision OS Então, teríamos essa diferenciação Não sei como que eles vão fazer com esse lance de ícones no modo escuro Igual a Apple apresentou na versão beta do iOS 18, né? Mas provavelmente teremos alguma coisa no estilo Então, assim, mescla de HyperOS com iOS E que, com certeza, ainda vai ter aquele monte de ferramentas da própria One UI, né? Então, no vídeo de ontem eu falei que hoje em dia as empresas ficam copiando outras, né? E esse lance da Samsung dar uma modificada e se inspirar em sistemas rivais É bom porque você faz com que, se a pessoa está querendo sair de tal marca para ir para a Samsung Ela pode ter uma familiaridade com o sistema, né? Diferente, se você pega hoje um Motorola e um Samsung São duas coisas totalmente diferentes Ainda são Androids Mas, né? É bem mais Tem muito mais mudanças, né? Na interface que você, às vezes, está acostumado com um caminho para fazer tal coisa No outro dispositivo Você vai ter que pegar e fazer de uma forma diferente Então, pessoal, é isso aí 3 de outubro Na Samsung Developer Conference Provavelmente, ela já vai anunciar a data de liberação Que vai começar com a linha S24 Né? Seguindo o que foi nos anos anteriores Onde ela já mostrava E, provavelmente, no mês seguinte Já começa a linha S22 Aí já começa a entrar os dobráveis, tudo Então, é isso aí Agora Esperar Ver As betas, né? Que Provavelmente Entre Final de agosto e setembro Já devem Ser lançados, né? Obviamente Até o ano passado O Brasil não fazia parte Dos países Suportados A versão beta da One UI Vamos ver se, de repente, muda alguma coisa Mas É Tô curioso pra ver, né? Eu falo que A One UI Eu acho uma interface bonita Com ícones feios Eu gosto da One UI Pra mim não chega no nível de beleza Do Material EU Do Google Mas É uma interface legal E qualquer polimento aí Vai deixar ainda mais interessante Beleza? É isso aí, galera Se você chegou até o fim desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever E a gente se vê Nos próximos vídeos Grande abraço a todos Fiquem com Deus Fui E aí Tchau